Broke igual gorila e só foi push, 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 push Na sexta-feira, escuta no Big Lush, enquanto eu tô jogando Minha bebeu uma santinha, eu chamo ela de fada Eu chamo ela assim, porque na cama é safada Fala aí seus variados, já faz o sinal da gangue bem bolada Eu li o cofre trazendo react pesado, já passa aqui ó Já clica em gostei, se inscreve, fortalece Já segue o Instagram, arroba variada, né? 7878 E sem demora, trago o som pra vocês do moleque Devin Aí cara, moleque Devin, 2G, 2G de skank aí 2G de skank aí, 2G de skank Bora ouvir o som do moleque Devin Em 3, 2 e 1, corrente brilhando, relógio estralando O copo de cofre na mão cheio E a armada até os dentes trazendo eco-ciente Let's get it! 5 estrelas na minha conta, nego eu sou procurado Então brota na minha reta, você vai ficar furado Tudo open te carregando na automática Descarreguei o dedo no x9 e não fiz plástica Bulei 2G pra caburar todos esses fake Na planta de marapulei nos brook igual gorila E só foi push, 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 push Na sexta-feira, escuta no Big Lush Enquanto eu tô jogando em crush Já pegou uma santinha, eu chamo ela de fada Eu chamo ela assim porque na cama é safada E toco olhado no colchão, a clock do meu furo Essa daqui é pra descarrega no nego que duvidou Igual bozai, chapo alto e avante Nego sempre tô com ódio, é só olhar no meu semblante Tudo é cheio de skank pra carbura tudo nesses fake Vendendo quilo de maconha, tipo nato Quando o barco afundou, você não tava lá Corri sozinho e nem pra você não ajudar Mas eu sou ágil, rápido e sou artilheiro Pique-pogue-pá É ela passando a marcha dentro do Jaguar Mano, eu nunca deixo pra amanhã o que você pode fazer hoje, tá ligado? Amanhã pode ser tarde Duopente carregando a automática Descarreguei o dedo no T-Smart Isso tá aí seus variados, moleque Devin 2G de skank ou 2 gramas de skank ou 2 mil reais de skank Pode ser o jeito que você quer interpretar aí Mais um som do moleque Devin, cara Moleque é brabo demais aí Tá produzindo sons também de qualidade aí a mil Moleque é insano, gostei do som A vibe, a energia do moleque também Uma música aí insana Um beat aí suave A voz suave aí Tudo é insano A letra Beat, rítmica do moleque Tá de parabéns Continua E não para E uma coisa que ele falou no final é Faça hoje Porque o amanhã pode ser tarde Aproveite hoje Faça hoje Realize hoje Porque o amanhã só pertence a Deus Sintas com Deus E até o próximo vídeo Let's kill Tchau Tchau Tchau